Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente veio trazer aqui no último dia de veda um fechamento, um resumo, uma conclusão pra tudo isso Gente, aconteceu! Finalmente! Aconteceu! Deu certo, quem diria, né? A gente tava com muito medo de fazer ofenda por motivos de gente até puxar o negócio Isso que somos dois, né? A gente divide muita coisa, muitas vezes o nome é um pouco sobrecarregado Imagina quem faz só, os coitados, meu Deus! Quem faz só, viu? Parabéns, porque meu Deus do céu! A gente tinha programado fazer um vídeo respondendo as perguntas, só que não tiveram perguntas, assim Eles bem tristes, tá piado? Flopamos, né? No ar o que ela é foda Mas a gente queria, na verdade, agradecer todas as pessoas maravilhosas que comentaram, gente! Era muito! Inclusive, desde já a gente queria se desculpar, porque a gente não conseguiu acompanhar, mas a gente vai responder todo mundo Só que a gente tava vindo num certo, né? Ritmo! Só que é muita coisa, é só que a gente se perde Mas as pessoas vão ser respondidas aos poucos, a gente tá respondendo É, mas a gente queria agradecer muito, sério, muita gente legal acabou conhecendo o canal por causa do VEDA Acabou tendo essa troca aí de vivências Sei lá, Twitter, Facebook, em todas as outras redes que todo mundo acaba trocando essa energia Eu tô bem... Eu tô aqui só, o quê? Eu tô bem, ó... é alegria Ok! Ok! Bom, no pouco da experiência, a gente tá muito mais objetivo Otimizar as coisas é sempre bom É, exatamente! Foi também um desafio pra gente tá 31 dias aí, realmente não foi fácil e também a gente não sabe se a gente vai, né? Repetir a dose E sempre acontece isso, de a pessoa fazer o VEDA e depois falar tipo, ah, não sei se eu vou fazer de novo, foi legal, mas enfim... Não tá, eu quero brincadeira Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido tá esse tempo com a gente, porque a gente curtiu fazer, foi bem legal, embora não seja um pouquinho difícil, a gente vai dando um jeito de fazer A gente queria aqui deixar um aviso pra quem tá assistindo a gente, pra quem acompanha ou pra quem chegou agora, enfim... A gente vai dar um recesso, nós vamos nos dar férias, mas não são férias longas, né? São um tempinho só pra respirar um pouco e daqui a pouco voltar A gente vai passar mais ou menos duas semanas, tá? Num tempo de pausa, que é o tempo que Carol ainda tá viajando Então, assim que ela voltar, a gente vai postar vídeo pra vocês, inclusive vídeo de aniversário de um ano do canal, que a gente tá completando dia 13 de setembro Então fiquem ligados que vai ter mais coisa em breve Um ano é tempo, viu? Já tô preparando o bolo, agora o bolo vai dar certo, não é que nem aquele não Inclusive, quem não viu, quem tá vendo esse vídeo agora, né? Primeiro vídeo Dá uma passada até os vídeos de velha que a gente trouxe muita coisa, acredito eu, né? Bem diversificado Sim, foi bacana Teve assunto pra todos os gostos aqui Então, se você curtiu, não esquece de dar um joinha, porque ajuda a gente e muito Se tá conhecendo o canal agora, não se esquece também de se inscrever, pra ficar ligado a tudo que tá acontecendo aqui E também siga a gente em todas as redes sociais Valeu! Valeu! Ai, saudades, eu tô chorando Tchau! 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 Tchau!